Se tem algo que pode liberar nossa juventude, é o esporte interligado com a educação. Foi isso que aconteceu entre a Faculdade Araguaia e o time de basquete masculino e feminino da AABB, a EGB. Eles firmaram um convênio onde os atletas terão bolsas de estudo para qualquer curso da faculdade. Com esse convênio, os torcedores do basquete podem esperar não só bons jogadores, mas principalmente bons cidadãos. A educação é a saída para todos os países do mundo que tiveram problemas e conseguiram a solução através da educação. Aliando a educação ao esporte, nós temos certeza que nós só teremos resultados positivos. Você dá uma perspectiva aos atletas de conhecimento, de estudo, e no futuro aqueles que porventura não seguirem a carreira de jogador de basquete, ele possa estar fazendo a carreira em outro curso como aqui nessa faculdade, são vários. O que o senhor espera para o basquete goiano? Crescer cada vez mais. É apenas um início. Eu tenho certeza que, através disso, outras equipes vão estar procurando parcerias nesse sentido e, com certeza, só vai fazer com que o basquete cresça. Eu acho que no Brasil é raro as universidades que querem apoiar o esporte e, principalmente, o basquete. Eu acho que isso é uma coisa que já foi provada há vários anos aqui com o Universo, que é uma parceria que dá certo. Eu acho muito louvável essa parceria da Faculdade Araguaia com o basquetebol. E para melhorar o basquetebol goiano, que precisa disso, precisa de gente para apoiar o basquete. Bom, essa parceria é uma coisa que eu estava procurando faz tempo já. Vai melhorar em todos os aspectos. O basquete, em geral, vai ganhar com isso mais um time universitário. As meninas vão ganhar com a faculdade. Então, é uma ajuda mútua isso, né? Que é muito importante, não só para o nosso time, mas para o cenário do basquete hoje nacional, né? Então, quanto mais time tiver hoje, mais essa parceria que a gente tem com faculdades, melhor para o basquete, melhor para o esporte. E assim, o nosso time também vai crescer com isso. É importante que você esteja assistindo, você mãe, que de repente tenha um filho que seja ocioso em casa, que deseje que ele pratique esporte. É importante você levar. Tem um jockey club, tem o Ajax, tem o clube de engenharia. E tem várias praças, igual a Praça Setor Pedro, tem a Praça do Avião, onde também acontece alguns jogos de basquete. É interessante estar levando, incentivando as crianças a jogarem, porque essa criança que começa hoje tem uma grande oportunidade, uma grande chance de ser amanhã um jogador profissional e quem sabe representar o nosso estado, nossa seleção brasileira, né? Como alguns jogadores aqui já têm a possibilidade, né? Olha, é o nascimento de uma nova força, né? A gente procurou unir a força de um grande clube, um clube que foi campeão goiano no ano passado, campeão do Centro-Oeste, com uma força também no ensino, que é a Faculdade Araguaia, né? A gente buscou essa parceria, até se espelhando também, quando a Universo passou por aqui e formou uma parceria com a Ajax. Acho que o torcedor goiano pode ficar feliz e esperar o crescimento do esporte, que é o mais importante pra nós. Obrigado.